Então vamos para o nosso último bloco, último e derradeiro bloco sobre crimes eleitorais. É o nosso quinto, nossa quinta aula desse segundo dia de lives, com a presença ilustre da nossa querida deputada Nilce Pinheiro, da professora Carla Ferreira, essa nossa guerreira, que é uma incansável lutadora pelo qualifica esse grande programa de qualificação profissional. E espero eu que cada vez mais nós possamos fazer outras parcerias com outras instituições para divulgar fatos como esse que nós estamos divulgando aqui sobre crimes eleitorais da maior importância para a nossa eleição que se avizinha. Bom, eu falava na difamação eleitoral. Está previsto no artigo 325 do Código Eleitoral difamar alguém na propaganda eleitoral visando, atenção, visando, ele visa que a pessoa, para fins de propaganda, ou imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Como eu disse, fato ofensivo à sua reputação é qualquer fato que não constitua crime. Então, dizer que o candidato mantém um relacionamento extraconjugal, dizer que o candidato tenha praticado uma propaganda eleitoral irregular que não seja criminosa, são condutas cuja pena de detenção de três meses a um ano, crime de menor potencial ofensivo, no Código Penal e no Código Eleitoral, e pagamento de cinco a trinta dias multa. Eu posso provar a verdade do fato que eu estou dizendo? A exceção da verdade somente se admite na difamação se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Quer dizer que se eu acusar o candidato de estar mantendo um relacionamento extraconjugal, eu não posso pedir a exceção da verdade, porque a exceção da verdade aqui só é permitida se é funcionário público e está relacionado com o exercício das funções. Injúria eleitoral, injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aí eu tenho várias situações, dizer que o candidato é bobo, dizer que o candidato é incompetente, dizer que o candidato é macaco, que, ok, configuraria uma injúria eleitoral e, consequentemente, uma injúria racial, cuja pena é de detenção de até seis meses ou pagamento de trinta a sessenta dias multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Vamos lá. se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, numa discussão entre dois candidatos, num debate, é a pergunta que me fazem aqui, se dois candidatos, num debate, se agridem mutuamente, evidentemente, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, eu não vou poder punir essa injúria. Se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, também não vou poder punir essa injúria. Se a injúria consiste, atenção, em violência ou vias de fato, que possua natureza ou meio empregado, se consideram aviltantes, então, se além da injúria, houver uma agressão do candidato, violência, provocação de lesão corporal, ou vias de fato, eu vou ter, então, a injúria agravada. O que é a pena aqui, a detenção de três meses a um ano e propaganda de cinco a vinte dias, multa, além da pena correspondente à violência prevista no Código Penal. Já estamos terminando. Dar causa à instauração de investigação policial ou processo judicial de investigação administrativa de inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa atribuindo alguém à prática de crime ou ato infracional de que sabe, inocente, com finalidade eleitoral. Pena à reclusão de dois a oito anos e multa. Esse é o crime de fake news. Atenção, 326. A. Dar causa à instauração de investigação policial de processo judicial de investigação administrativa de inquérito civil ou a ação de improbidade atribuindo alguém à prática de crime ou ato infracional de que sabe, inocente. Fake news ou instauração à denunciação caluniosa eleitoral, tá? E que se instaura uma ação civil, inquérito civil, uma ação de improbidade e que a pessoa sabe que o cidadão é inocente. Mas isso é feito para prejudicar o candidato. Pena de reclusão de dois a oito anos, crime de grave potencial ofensivo. Significa dizer que essa pessoa pode ser presa e não terá benefício de suspensão do processo, tá? Rapidamente, para terminar, inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Se você, meu amigo candidato, empregou corretamente o meio de propaganda, eu vou ter uma pena de detenção de até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. evidentemente que se a tua propaganda for irregular, você não pode acusar a pessoa de não utilizar uma propaganda tua que é irregular. Impedir o exercício de propaganda. Claro, você, meu amigo candidato, dentro da lei, você pode exercer o direito de propaganda e se você for impedidor, a pessoa que o impediu pode ser punida com pena de até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. O 333 foi revogado e o 334 é inutilizar a organização comercial de venda, distribuição de mercadorias, prêmios, sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, cuja a pena vai ser de detenção de seis meses a um ano e cassação no registro se o responsável for candidato. Então, há o ato de inutilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias e prêmios e sorteios para fazer o aliciamento de eleitores é crime eleitoral. Imagine, por exemplo, que o Carimbó da Sorte resolvesse agora fazer uma propaganda de um determinado candidato. Isso não pode, tá? Não pode utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias como propaganda nos produtos. Fazer propaganda qualquer que seja da sua forma em língua estrangeira também não pode. Pena de detenção de três meses a seis meses, pagamento de 30 a 60 dias multa, crime de menor potencial ofensivo e além da pena combinada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda em língua estrangeira. Eu paro por aqui, agradeço, na próxima aula nós vamos falar dos efeitos da sentença condenatória e eu pergunto para vocês alguma dúvida, alguma pergunta.